A gente também viveu um processo muito louco de que estávamos gravidas juntas, né? É, eu quase no fim da gravidez. E a Nina nasceu. E, nossa, aí foi depois, quando eu fui visitar vocês, porque eu tinha perdido, nossa, super... E passar por isso também, desse meu lado, né, falando, de eu passar por essa gravidez da Nina com você perdendo a Helena também, foi muito... esse sentimento, essas duas emoções tão opostas, assim, é muito difícil também, né? É muito difícil. É muito difícil. Bom, a gente vai começar essa série falando sobre um tema que é muito tabu, pouco falado e muito necessário. Necessário falar sobre isso, né? É muito... É difícil começar a falar sobre isso, né? É bem difícil, está sendo difícil para a gente. Está sendo difícil, já foi difícil. É assim, a gente, eu estou... desculpa, eu estou um pouco emocionado, porque eu acabei de ver a entrevista do pessoal da Comadre, da Karina, e em certo período da entrevista, que vocês vão assistir também, e também vai ter participação especial aqui, de pessoas que viveram isso, eu me emocionei porque a gente viveu isso, né? Eu vi ela descrevendo o psicológico da Gabi, assim, numa facilidade absurda. Ela, inclusive, descreveu o que aconteceria na segunda gravidez da Gabi com a Manu, né? Caso você não saiba, se esteja chegando agora, a gente teve uma gravidez tubária, né, Bibi? É, que tópica. Popularmente chamada como tubária. Por quê? Porque ela para no tubo gestacional, que é na trompa, e aí ela começa a desenvolver ali. Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas antes de começar esse vídeo, eu quero dizer para você, especialmente para você se estiver grávida, assista o vídeo, tá? A gente vai trazer aqui a informação. Eu sei que dá medo falar disso, a gente se propôs a abordar a gravidez por ângulos diferentes, né, aqui no canal. Com visões que a gente tem hoje também, com informações que a gente tem hoje também, e tendo experimentado situações difíceis também, né, não só de perda gestacional, mas de gravidez em si mesmo, né? É, não é abordando um lado negativo da coisa, de jeito nenhum, mesmo porque, no final das contas, eu não vou dizer que é positivo, porque é estranho dizer isso, né, mas para nós dois, como pessoas, foi uma experiência que modificou a gente, modificou a nossa vida, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu acho importante a gente falar sobre isso, por quê? Porque de quatro mulheres, uma sofre uma perda gestacional. É um número muito grande, é muito mais comum do que a gente imagina. E sempre que tem alguém próximo, a gente fica pensando, Nossa, coitada, nossa, como falar com ela sobre isso? Nossa, vou fingir que não aconteceu nada. E a gente não sabe abordar essa situação, por quê? Porque a gente acha que são coisas que são fora do normal, e não são. Não são. É 30% das gestações. 30% das gestações. Acabam assim. Então, a gente tem que falar sobre isso, até para a gente conseguir lidar com as pessoas que são próximas a nós, e que estão passando por isso nesse momento, entendeu? Eu costumo dizer que é um projeto. Então, todo o embrião, né, todo o embrião, ele é um projeto da gestação. E se acontece alguma falha, alguma coisa na formação, que não vai ser um embrião saudável, que não vai ser um bebê saudável, esse projeto acaba sendo abortado. Esse projeto acaba sendo eliminado. Então, existem algumas causas, não são várias causas, mas algumas causas de abortamento. Mas o que me incomoda muito é as pessoas acharem que as mulheres acabam sendo culpadas, é porque fez muita atividade, subiu muita escada, desceu muita escada, pegou muito peso. E isso não tem nada a ver. Porque senão, gente, muitas das mulheres não descobrem a gravidez no primeiro trimestre. Então, muitas delas perderiam. Agora, o que a gente sabe é que em torno de 30% das mulheres que engravidam perdem, tem uma perda, tem um abortamento. E isso faz parte da fisiologia. Assim como existe um risco pra tudo, pra tudo existe risco na vida. Então, na gestação, em torno de 10% vira patologia, das gravidezes, em torno de 30%, 40% vira, acaba tendo um abortamento. Quando a gente passou por isso, foi antes da Manu, foram cinco meses antes de ter engravidado a Manu. E eu preciso contar um pouco como a gente era nessa época, pra vocês entenderem o quanto... Contextualizar. É, pra contextualizar a parada. Nós éramos dois atores, né, de teatro, o Tiago dirigia também e tal, a gente não tinha rotina, a gente não tinha dinheiro todo mês, assim, sabe, quem trava. A gente vivia uma vida louca, assim, e que foi uma escolha nossa também, né. Eu comecei a ler sobre pílula anticoncepcional na época, e comecei a ficar assustada com algumas coisas que eu tava lendo e tal, e conversando com o Tiago, né, foi uma conversa, assim, eu não cheguei pra ele e falei assim, eu vou parar de tomar pílula, pronto. Eu mostrei pra ele as reportagens, os links e tal, e a gente optou por parar de tomar pílula. Mês seguinte eu estava grávida. Só que eu tomei pílula durante, sei lá, 12 anos da minha vida, então eu achei que fosse normal dar aquela atrasadinha logo depois que você parou de tomar pílula, entendeu? Você parou, passou um mês, tudo bem, né, meu corpo tá se readaptando a ficar assim os hormônios. Só que eu engravidei, e com sete semanas de gestação, eu comecei a sentir uma dor insuportável, de não conseguir mexer, de não conseguir ficar em pé. Fui pro hospital achando que era a pedra nos rins, ou como é que chama o outro? É, apendicite. Era uma dor, eu suava de dor, assim, foi uma dor absurda mesmo. E aí no hospital, fizeram vários exames, e um dos exames que fizeram foi o beta-HCG, pra ver. Nossa, no final do dia só. É, no final do dia. Acharam que era de dor de barriga até... É, não passou na cabeça de ninguém, nenhum dos médicos que pudesse ser gravidez, sabe? Nem na nossa também passava. Porque a gente não sabia. É, a gente... Ela estava com sete semanas e a gente... Não fazia ideia. É, não fazia ideia. Bom, aí eu fiz o exame de sangue, chegou o resultado, a gente abriu lá no hospital mesmo, o médico já chamou a gente e falou, você vai ser internada, você está grávida, mas é uma gestação que não vai pra frente. Então, assim, foi a frase do tipo, como assim, eu posso... Porque a gente nem achava que podia engravidar, né? A gente tinha a vida muito desregrada, assim, sei lá, a gente não passava pouca... Não, a vida tinha me comprovado de que eu... não poderia ter filhos, sério, de verdade. Eu passei até... Eu entrei no relacionamento com a Gabi achando que eu não poderia ter filhos. A gente até falou disso num vídeo aqui. E, cara, do nada, de repente, rolou. E aí estávamos grávidos, e sem... Assim, com essa frase que foi dita a ela, sem a menor tato, sem a menor consideração com nada, né? E aí, de repente, a gente já estava sendo internado. Dessa forma carinhosa. É, super carinhosa. E, na hora, o que eu queria falar pro Thiago era assim, eu não quero que ninguém saiba. Eu quero que isso acabe amanhã, porque disseram que eu ia operar o dia seguinte, né? Eu quero que isso acabe amanhã, eu vá pra casa e fingir que isso não aconteceu. Porque era um assunto que eu não sabia lidar. E como eu nunca imaginei que eu fosse ser mãe, eu nunca quis ser mãe até aquele momento, eu falei, opa, pera, não, vamos acabar com esse problema logo então, então, beleza, eu tentei fugir do sentimento disso, né? E eu também sofri demais junto. Nossa, lembro que chorei, foi a primeira vez que eu acho que chorei, sabe? Um choro tão doído, uma coisa tão... É, foi tão cruel tudo, e a gente, eu acho que tomou... Acho que, porque a gente era muito jovem, a gente tomou uma atitude errada, que foi não falar sobre o assunto. Especialmente pra Gabi. Porque, assim, eu fico pensando hoje, se foi difícil pra mim, imagina o que foi essa perda pra Gabi. Então, alguma coisa acontece, e isso traz uma frustração muito grande. Isso traz uma quebra, uma quebra de planejamento. E essa quebra de planejamento leva à frustração. Isso é um filho que foi gerado e que não foi, que não prosseguiu. É uma perda. Precisa ser tratado como perda. Precisa ser olhado como perda. Precisa entender que ninguém tem culpa desse processo, porque não se tem culpa desse processo. Não se sabe o que aconteceu. E qualquer profissional pode falar, ah, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo. Não se sabe. Nunca vai ter certeza do que foi. Ah, pode pegar o embriãozinho lá, mandar pra anatomia patológica, pra ver. Pode ser que se encontre uma má formação, pode ser que se encontre um outro diagnóstico, mas de verdade nunca vai se saber exatamente o que aconteceu. É preciso ajudar a mulher e o casal que passa por isso, a entender, a aceitar que esse é um processo real, validar a perda, não simplesmente infigir que não existiu, que essa gestação não existiu, porque essa gestação existiu. E toda essa mudança de plano foi feita. E de repente precisa-se reorganizar a vida e resgatar os planos que se tinha anterior. Só que mesmo durante a gravidez da Manu, a gente não falou profundamente sobre isso, sabe? A gente enterrou esse sentimento em algum lugar, decidimos que a gente queria ter filho e partimos pra frente e fomos engravidar. E aí veio o primeiro resquício dessa vivência, que foi como aconteceu a gravidez da Manu. Escuta aí. Quando essa mulher que teve essa perda gestacional engravida de novo, ela vai ser remetida emocionalmente pra aquele processo inicial daquela primeira gestação. Então não dá pra ignorar isso. Ela vai ter medo de perda, ela vai ter medo que alguma coisa aconteça, ela vai passar pelos meses achando, ai, será que tá tudo bem? E o primeiro trimestre, onde não é possível ainda escutar o coração do bebê, é uma angústia muito grande. Ela só vai conseguir ter um pouquinho mais de tranquilidade quando o bebê começa a mexer. Porque quando o bebê começa a mexer, é um controle que ela tem, e ela sabe que o bebê tá ali, e ela consegue entender que tá tudo bem. Só que o bebê começa a mexer em torno de 16 a 20 semanas. Isso é em torno de 4 ou 5 meses. Já foi metade da gravidez, e ela já sofreu toda a angústia que ela tá de perda, todo o medo de perda que ela teve na primeira, medo de sofrer, de passar por tudo de novo que ela passou numa primeira gestação. E foi assim, foi exatamente assim, a gestação da Manu, que a gente vai entrar num outro momento, falar sobre isso, tá? A gente ficou muito, muito, eram os dois, assim, mas a Gabi era exageradamente preocupada. O que era totalmente compreensível. Mas a gente não compreendeu porque que eu tava tão insegura. Tão insegura. A gente não tinha maturidade pra compreender tudo que tava acontecendo à nossa volta e no psicológico da Gabi, e fora todas as mudanças que vêm com o primeiro trimestre, que é uma loucura, a gente ficava jogando pra gravidez, como se, não, cara, tinha muito dessa culpa, dessa culpa não trabalhada entre nós dois, que se transformou aí num medo absurdo. É um bicho papão, né? E virou um bicho papão. Ainda internada, eu lembro que a gente só avisou mesmo os pais, né? Nossos pais, os pais do Thiago e os meus, que foi tão um baque pra todo mundo, porque foi a mesma frase que a gente falou, que os médicos falaram pra gente. Oi, mãe, a Gabi tá grávida, mas perdeu, vai ter que operar e tudo mais. Foi assim, tipo, a família inteira foi um baque, né? Eu realmente não queria que ninguém soubesse. Eu tinha essa coisa em mim porque eu sentia que tinha alguma coisa errada comigo, sabe? E que tinha alguma falha em mim, que eu não tinha capacidade de gerar uma criança, enfim, com a atora. Eu falei isso pro Thiago e ele não me respeitou. Não me respeitou me conhecendo. Ele ligou pras minhas amigas no dia seguinte, no dia seguinte, foi o dia seguinte, né? Que eu ligou pra elas. E elas todas foram pro hospital me ver. E, cara, como foi importante ter a presença delas naquele momento, sabe? Como foi bom pra mim aquilo, poder falar com elas, poder chorar. Nenhuma delas tinha passado por isso antes também. Nenhuma tinha engravidado também, né? Era novidade pra todo mundo. E foi um chacoalhão pra todas nós, assim, sabe? E sentir o apoio delas, de mulheres que me amam, foi muito importante. Então, a amizade nesse momento, ela é fundamental. Falar sobre o que tá acontecendo é fundamental. Dá importância da amizade mesmo nisso e o que não falar para uma amiga ou algum familiar. O que não falar e o que falar, né? Como acolher essa pessoa que acabou de passar por uma perda gestacional. Eu sou mãe da Helena, que nasceu, morta com 14 semanas. E... Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é em empatia. O que é empatia é se colocar no lugar do outro. É muito difícil fazer esse exercício porque quando a gente não vive a situação, é mais difícil. Mas eu acho que a principal coisa, o principal ponto é não invalidar a maternidade dessa mulher que acaba de perder esse filho. Porque, sim, pra ela, esse é o filho dela. ela é que sempre vai continuar sendo mãe desse filho. Isso é extremamente importante. Eu acho que a partir do momento que você coloca em xeque e começa a questionar algumas coisas do tipo Ah, mas você vai ter outro filho. Ah, mas você ainda é nova. Ah, mas foi melhor assim. Ah, Deus sabe o que faz. Esse tipo de fala é que não pode acontecer em hipótese alguma. Porque existe um filho, existe uma mulher que acaba de perder um filho e existe essa dor. E tudo isso tem que ser respeitado. Então, eu acho que a dica que eu poderia dar, a principal, é se abrir pra que essa pessoa te procure caso ela queira, né? Menos é mais. Se você não ficar falando demais, é importante, eu acho. Porque, assim, você corre menos risco de errar ou de machucar essa pessoa. Mas também se colocar. Falar, olha, eu não quero invadir o teu espaço, mas eu quero que você saiba que eu de fato e de verdade tô aqui. Porque os amigos são um grande ponto de equilíbrio, de eixo. Eu me fechei. Eu não queria ninguém perto de mim. Eu queria viver um processo muito meu. Mas eu gostava que as pessoas perguntassem e mais do que as pessoas perguntassem se eu estava bem ou se eu precisava de alguma coisa, eu gostava muito de falar. Até hoje gosto muito de falar sobre a minha filha que existe. Porque eu gerei essa filha até 14 semanas, mas o meu amor continua sendo gerado. Eu não ensinei ela a andar, eu não ensinei ela a falar, mas eu tive que cuidar dela com a minha prece, com o meu amor. Onde ela estiver, eu ainda exerço a minha maternidade, só que de uma forma diferente. As mulheres precisam viver essa perda. O casal também precisa viver essa perda. A gente teve vários casais se separando, inclusive, depois de uma perda gestacional, porque eles não vão nesse sentimento, sabe? Ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. Aconteceu. E vamos viver esse luto, vamos sofrer esse luto sim. E luto não tem hora para acabar. Cada pessoa tem seu momento de sofrer um luto. A Ariane, por exemplo, é um exemplo muito claro disso. Ela veio com esse assunto de uma forma muito forte para a gente. eu passei por isso, só que eu não me expressei tanto quanto ela. E quando eu vi ela passando por isso, eu só queria estar lá. Só abraçar. Só abraçar. E escutar. E escutar. A gente também viveu um processo muito louco de que estávamos gravidez juntas, né? Eu quase no fim da gravidez. E a Anitta nasceu. E, nossa, aí foi depois quando eu fui visitar vocês que eu tinha perdido o nosso. E passar por isso também, desse meu lado, né? Falando, de eu passar por essa gravidez da Nina com você perdendo a Helena também, foi muito esse sentimento, essas duas emoções tão opostas, assim, é muito difícil também, né? É muito difícil. É muito difícil. você teve medo de passar um medo pra mim? De que, de me assustar pra hora do parto ou me assustar em relação à gestação? Muito. Eu tive muito medo porque nós estávamos grávidas juntas e aí óbvio que eu pensava e me colocava no lugar. Isso também era empatia, né? Eu falava assim, meu Deus do céu, a minha amiga que eu amo está grávida e se ela tivesse perdido essa filha e eu continuasse grávida, né? eu ia ter mais medo, né? Meu medo ia potencializar provavelmente porque afinal de contas tinha uma morte ali do lado, né? E de alguém próxima. Então eu tinha muito medo e muito cuidado. O que eu sempre tentava fazer era o contrário, era falar, olha, usa isso que aconteceu pra ficar tranquila, né? em relação ao parto, por exemplo, vai lá tudo certo, se eu conseguir desse jeito, mas eu tenho certeza que você vai conseguir, era isso, assim. É muito difícil, né? Nossa, quando você tem alguém com perda e gravidez ao mesmo tempo, é difícil pra todo mundo. Não tem jeito, é muito difícil e é delicado, eu lembro que você falou assim, não, eu vou pra aí. e eu falei, não, você não vai vir pra cá, você não vai vir pra cá, você tem uma filha que depende de você e que vai nascer e agora você precisa se concentrar nessa filha que vai nascer e eu preciso me concentrar na minha filha morta, né? É a dor absurda da vida. Não tem jeito. Resumindo a história, Gabi ficou grávida a primeira vez, antes da Manuzinha e foi uma tubária, ou ectópica, saímos do hospital muito abalados psicologicamente depois de ter vivido tudo isso e tal. Decidimos, aí foi uma coisa muito louca, porque na dor a gente também descobre coisas boas, né? Que a gente, até aquele momento, eu e a Gabi não tínhamos a menor certeza ou desejo de ter filhos. E a partir dessa vivência, dessa perda, a gente passou a se dedicar a isso. A querer. A querer. Mas tem muita mulher que já sonha em ter filho desde que nasce praticamente, né? E nunca foi um sonho meu, nunca passei por isso, sabe? Pela necessidade de querer ser mãe. E nesse momento eu falei, eu quero, eu quero ter um filho, eu quero ser mãe, eu quero que seja ele o pai, eu quero, é isso, que chacoalhão, meu Deus, que chacoalhão, muito obrigada, eu precisava desse chacoalhão pra entender. Aí, lembra lá no começo do vídeo, aqueles dois atores, loucos, sem regra, tal, tudo começou a mudar na nossa vida. A gente começou a mudar, foram seis meses depois, né? Cinco meses depois, a Gabi já estava grávida, né? Da Manu, e veio o nosso primeiro, melhor presente do mundo depois dessa história, né? Mas teve toda uma história aí, teve todo um, né? Um processo que nós falaremos no próximo vídeo. Tá bom? Bom, se você acha que faltou alguma informação nesse vídeo, por favor, deixa aqui descrito embaixo. Se você teve alguma vivência parecida, ou coisas que você queira dizer, pode falar aqui embaixo nos comentários, e também no próximo vídeo a gente vai abordar esse assunto dos três primeiros trimestres. O primeiro trimestre. Eu sempre confundo. Meu, depois que trocaram meses por semanas, tipo, eu me enlouqueci. Tipo, eu vou fazer alguma... Vamos falar sobre semanas também nesse próximo vídeo. Não esquece de deixar o like, já falei isso, e se inscrever no canal caso não seja inscrito, e deixe seus comentários aí, tá bom? Até o próximo vídeo da série, gente. Tchau, tchau, gente. Você precisa ter fé. Você tem que... Não importa onde, não importa qual é o seu Deus, o que importa é que você acredite. Seja em você, na natureza, em Deus, no sol, na lua, não importa. Tem que ter fé. Tchau, tchau.